Como que a ABS enxerga as medidas fiscais do governo Dilma e o impacto delas no mercado de software? Bom, a gente viu com muita consternação o problema da desoneração da folha de pagamentos. O setor de TI foi o primeiro setor de serviço que entrou na desoneração por motivos óbvios, por ser uma medida que nós julgamos estruturante para o setor, onde a gente conseguia incentivar as empresas a investirem, a formalizarem a mão de obra com a contratação via CLT e principalmente incentivar as empresas a investirem na capacitação profissional também, que é uma grande deficiência do setor. E o setor respondeu bem nos dois anos e meio que a gente participou com a mudança da cobrança da contribuição previdenciária sobre o faturamento e não mais sobre a folha para as empresas do setor. A gente conseguiu formalização, aumento de 87 mil postos de trabalho e que acabou se de um lado impactando em renúncia fiscal direta na contribuição da Previdência em geração de novos impostos como fundo de garantia, recolhimento de 13º, de impostos sobre o 13º, trazendo mais arrecadação para o governo federal e infelizmente fomos prendidos. Três meses depois da medida ter se tornado permanente em novembro do ano passado, com a notícia de que a alíquota passaria de 2% para 4,5% e ainda abrindo a possibilidade de opcionalidade para as empresas do setor, o que jogou por água abaixo todo um trabalho de anos que a gente vinha fazendo com o governo. Estamos vendo com muita preocupação também agora essa discussão da suposta simplificação da PIS e COFINS. Primeiro que a gente não entende que para o setor de serviço vai haver qualquer tipo de simplificação. Primeiro porque você sai de um... é um setor que a gente entende que vai pagar a conta, porque você sai do modelo cumulativo para um modelo não cumulativo, onde o grande custo das empresas do setor de serviço, que é o custo com folha de pagamento, o custo com mão de obra, não é base de cálculo dedutível das contribuições. Então, seguramente o setor de serviço dos três, a indústria está sucateada, o comércio está andando de lado, o setor de serviço é quem vai acabar pagando a conta, embora a gente não tenha detalhes ainda das medidas, mas só para te dar um exemplo, como é que a gente vai simplificar, se nós vamos mudar o PIS agora esse ano, a COFINS daqui a um ano e meio, e se a gente muda a base de cálculo, nós passamos a ter duas bases de cálculo diferentes, uma delas para apuração do PIS, onde você está no modelo não cumulativo, você tem que fazer apuração de débito e crédito, e a COFINS você vai continuar no modelo cumulativo, tendo que continuar fazendo as contas em cima do faturamento. Ou seja, é muito claro que as empresas terão um aumento de custo tributário, seguramente, pelo menos no setor de serviço, e também de apuração de impostos. Uma outra preocupação, tem um outro projeto de lei no Congresso sendo discutido, apresentado pelo governo, para a mudança da Lei Complementar 116, é o PL 366, que de novo o governo transfere para o contribuinte a obrigatoriedade de fiscalização dos tributos. Ou seja, os municípios que oferecerem qualquer benefício tributário no ISS vão passar a fazer parte de uma lista negra, e os contratantes de serviços de empresas baseadas nesses municípios, parte dessa lista negra, terão que recolher, reter o imposto, o ISS, no caso, no pagamento da prestação de serviços. Ou seja, de novo as empresas acabando por bancar o papel do Estado de fiscalizar a arrecadação tributária. Então, são medidas que, no momento que o país vive, um momento difícil, onde o setor de TI deve ser o protagonista, é o setor que permite que a gente consiga ganhar produtividade, é um setor que permeia a economia horizontalmente, tem impacto muito significativo em todos os setores da economia, poderia nos ajudar a sair da crise com mais facilidade, acaba sendo taxado e acaba sofrendo essas mudanças que penalizam tanto as empresas desse setor.